Lortamos ae! Zitinha rápida no cookie da moca Pichando da hora hein mano O cara é sincero, não é esses caras malas não Fica se sentindo ai com bastante inscritos Jocar ideia com ele, com o morcegão Caraca é alguma coisa mano Que que caiu hein? Puta, foi logo que você saiu daqui Que que caiu hein? Puta, foi logo que você saiu daqui Ainda bem que ninguém atropelou Puta que sorte É caro pra caralho mano Cê é louco mano Nossa senhora, ainda bem que eu vi Puta que pariu, que sorte hein? Ei mandra, aquela silão Soltou Isso aqui é caro pessoal Isso aqui é um roubo Menos pior, pensei que tinha sido controle do Pensei que tinha sido controle do Portão Automático de casa Ai eu ia chorar Só tem esse aqui Que o outro não sei onde eu enfiei São três controles e os três controles não sei onde tá Vai cruze, passou Carai que sorte hein velho Ai que foi mal dos motos filmadores modinha Puta que sorte velho Carai agora gelei mano Gelei de verdade Isso aqui é o suporte de colocar no guidão No guidão Carai Carai que sorte velho Oh meu Deus, ainda bem que eu vi hein Fez barulho, se eu tiver feito barulho Eu só ia achar amanhã esmagado isso aqui E olha lá se eu achar Vamos ver aqui, documento Carteira Olha o palinho, parece um sirê andando de lado Olha o palinho, parece um sirê andando de lado Deixar a viseira aqui que geralmente tem CT Esse cruz é louco hein Esse cruz é louco hein Esse cruz é louco hein Tchau 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 Bom, então é isso aí né pessoal Vou cortar o vídeo por aqui que eu fiquei chateado agora com aquela pecinha Pensando se eu tivesse perdido Esportezinho aqui é bom mano, coloca aqui no ambos lados né, o GoPro ali pega o painel E a via Esquema aí é você chegar no final de semana e você tomar uma cachaça De Jingo V E Ok. Hoje eu vejo a Guilherme, se for na Marginal TT, sentindo Zona Sul, lindo, sentindo Zona Leste travado, como sempre esse horário. Cadê o novo 408? Ali, ó. Você é louco, a frente ficou um bicho, mano. Ficou louco. Olha que legal, é a responsabilidade dos pais. Que responsáveis, hein? Ambos sem cintos na dianteira. Acho que é uma menina segurando outro bebê. Foda. Mas vem um louco, bate. Mas vem um louco, bate. Acaba com a vida de duas crianças. É um bando de louco mesmo, velho. Olha o Orocs, já. Está sura essa porrinha, mano. Verde ouro. Orocs, agora. Dê. 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 A R3 Bonita mas eu teria coragem de pagar o que vale Melhor o preço que vendem Muito cara A frente é chapada A R3 Obrigado meu Deus por esse dia de hoje Então é isso aí amigos Vou cortando o vídeo por aqui Agora provavelmente não irá ter nada Interessante E aí 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 E aí